e nós agora aqui na beira do rio já e eu caçando as flores gente não vi flor nenhuma até agora mas eu vou tentar encontrar alguma eu estou em cima da ponte bastante poeira aqui e eu vou tentar encontrar alguma flor para a gente poder gravar para vocês e vamos ali vamos voltar pela ponte de madeira eu vim pela ponte de concreto e vou retornar pela ponte de madeira e o jabuti nem se enxerga onde está estacionado está lá do outro lado estacionado e o riozão corre bonito gente assim como os outros rios da amazônia a água parece calma mas a corredeira é forte é porque a região é muito plana então dá essa sensação de rio calmo o reflexo das nuvens na água muito legal e o tempo armou para chuva eu vou ter que dar uma acelerada senão eu vou tomar chuva e aqui a estrada vai para novo mundo no mato grosso pessoal e aqui na beira do rio agora já estou do outro lado na ponte de madeira encontrei as primeiras flores as flores desse cipó do mato flores silvestres já estão quase fechando essas aqui mas amanhã elas abrem novamente ufa 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 pensei que não ia conseguir gravar registrar nenhuma flor mas aí estão aqui tem mais ó bastante flores e ainda muitos botões por abrir e o riozão aproveitando mostrar o rio e aqui tem as os cogumelos que eu gosto muito também ó muitos cogumelos ó as madeiras vão ficando velhas e aí os cogumelos vão crescendo e olha a imagem da carreta passando que massa hein e aqui tem mais cogumelos gente outros por aqui de outra coloração muito bacana e bastante buracos já na ponte tem que sempre andar com cuidado e a chuva tá vindo eu vou ter que correr e o jabuti gente olha lá estacionado bem ali do lado da ponte de concreto no caminho que vinha pra ponte de madeira admirando esse reflexo no rio olha só que beleza enquanto a marilda vai registrando mais imagens para o canal dela ó flores do caminho e marilda belegula isso aí obrigado por estarem assistindo os vídeos é e essa aí ó olha a vidinha mais ou menos dela aqui rapaz só cortando essa paisagem linda e lá está o sol se pondo o colorido do sol do céu sempre um espetáculo é e aqui mais um cogumelo ó bom dia pessoal que acompanha o canal flores do caminho a gente dormiu bem aqui na beira do rio agora já amanheceu agora já amanheceu o dia começando a colorir o céu são seis e meia da manhã tá bastante nublado aí as nuvens acabam impedindo o sol de brilhar um pouco mais e eu estou curtindo a sinfonia das aves que é enorme o amanhecer nessa paisagem maravilhosa compartilhar um pouco dessa paisagem com vocês por aqui bem poucas flores mas a gente encontra algumas bem ali tem bastante flores no cipó vamos ver se eu consigo pegar uma imagem delas olha o colorido já alegra meu dia esse colorido é maravilhoso eu espero que a câmara capte o som das aves porque é um espetáculo sempre a parte e aqui encontrei mais uma florzinha ó tímida já floriu algum tempo já tá até com as sementinhas aí mas o colorido chama atenção sempre esse colorido aqui tá toda enrolada com o cipó e o barulho dos pingos da água das árvores parece chuva choveu muito a noite e agora os pingos estão caindo e eu vou continuar mais um pouco a procura de flores e olha que legal já valeu o passeio matinal aqui na beira do rio ó aqui a caninha do brejo da flor branca ela é bastante difícil de encontrar é por região cada região tem uma coloração e a branca não é muito comum difícil dar o foco e tá cheio dela lá pra dentro da mata que eu tô vendo só que ali a trilha tá bem ruimzinha pra chegar tem mais flores ali ó é muito legal chegar no lugar e encontrar flores eu me encanto sempre floresta amazônica e aqui mais flores de caninha do brejo brancas vamos agora pegar uma imagem bem legal que a flor pelo jeito abriu bem recente aí dá pra gente pegar uma imagem bem legal essa não tá danificada a beleza da flor ó com detalhe amarelo com detalhe amarelo e tem mais ó as flores brancas sempre é mais difícil dar o foco e aqui eu tô tentada pra entrar na trilha mas eu tô sozinha o Dálcio nem viu eu sair de casa que na trilha assim sempre é mais é normal encontrar também flores e entrando só um pouco aqui na trilha já encontrei flor diferente aqui gente olha que lindas dá um pouco de receio de entrar na mata assim sozinha o Dálcio não viu eu saindo de casa que ele ficou até madrugada editando vídeo aí tá no soninho da beleza agora aí eu não gosto muito de sair longe sem ele saber onde eu tô sempre tem riscos na floresta mas a tentação é grande e quando se vê flores então maior ainda olha que linda essa diversidade sempre me encanta eu não lembro de ter visto dessa flor tem mais dela ali e aqui o tronco que deve tá caído há bastante tempo cheio de musgo também é muito bonito ó nesse período chove bastante aí fica cheio de musgo aqui mais flores ó da mesma daquela ali é muito bom poder parar num lugar com tempo sempre a gente comenta que quando você para com tempo você consegue ver os detalhes parar mesmo para observar a natureza e isso é muito legal curti 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 o som dos pássaros eu gosto muito de sentar na porta do motorhome e ficar olhando os vários tons de verde olha nessa imagem aqui gente ó quantos tons diferentes de verde que nós temos é muito legal e aqui pessoal e aqui pessoal olha dessa planta dessa folha ou parecida folha parecida tem uma diversidade muito grande de flores essa é uma delas ela floriu já tem algum tempo já se veem já se veem as sementes aqui tem a sementinha é normalmente ela solta mais alguns pétalas amarelas aqui mas a base toda é bem vermelha agora tem outra ali gente totalmente diferente as folhas são um pouco semelhantes mas a flor é diferente eu não consigo chegar lá bem pertinho mas eu vou dar um zoom para vocês verem olha que linda gente aqui na beira do rio eu gosto muito dessas flores pela beleza e pela diversidade e também porque elas atraem beija-flores eu sou fascinada por beija-flores borboletas e os beija-flores sempre visitam essas flores aí muito bom valeu já valeu a entrada aqui no mato no meio da floresta e aqui mais uma florzinha amarelinha escondidinha aqui no meio do capim e o céu já está está ficando bem mais colorido já o dia está bem mais claro e ali as duas pontes a ponte de madeira e a de concreto e ali o jabuti me esperando agora eu vou lá tomar um chimarrão dar esse conforto e essa liberdade para a gente poder parar em qualquer lugar e aqui eu estou em cima de um tronco que a árvore caiu bem no barranco do rio a galhada ficou lá na água e olha gente o reflexo das nuvens na água que espetáculo que forma e a floresta também refletida no rio e aqui está cheio de plantinhas da árvore moradoras da árvore vamos ver se eu consigo mostrar para vocês pequenas orquídeas essa suculenta e outras plantinhas aqui no tronco da árvore é muito bom poder compartilhar essa paisagem com vocês e agora as araras passando dando um espetáculo e aqui uma florzinha bem miudinha gente do cipó mas muito perfumada eu cheguei perto aqui da mata e senti o perfume aí estou olhando no chão está cheio de florzinhas caídas e lá no alto gente os cipós todos floridos um perfume muito gostoso aqui na floresta olha o chão como que está cheio de florzinhas ó miudinhas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora gente com a imagem dessas florzinhas bem delicadas pequenininhas a florzinha é só aquele ponto amarelinho eu vou me despedindo encerrando esse vídeo agradecendo a todos vocês que estão assistindo que estão comentando que já se inscreveram no canal convidar aos que ainda não se inscreveram para se inscreverem e podem compartilhar à vontade gente beijos beijos e aí e aí